É triste, mas o trabalho infantil ainda é uma realidade no nosso país. A gente sabe que as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes existem. Porém, estudos mostram que o problema está enraizado na esfera sociocultural. Por isso, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a conscientização tem sido a principal arma. Nas ruas, nos sinais. Todo mundo já se deparou com esta cena. Crianças e adolescentes trabalhando. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Nacional por amostra de domicílio, o PNAD, revelou que no Brasil, cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes estão submetidas ao trabalho infantil. Já em Belo Horizonte, a última pesquisa realizada pelo PNAD em 2014 mostrou que 30.381 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isso representa 7% do total desta faixa etária aqui na capital. E a pesquisa foi além. Disse mais. Disse que 23 mil crianças estão trabalhando para beneficiar outras pessoas. Situação semelhante à vivida por Ana Gabriela, que hoje tem 17 anos. Ela trabalha numa associação que profissionaliza menores de idade. Eu comecei fazendo faxina e depois eu já vendi DVD, já vendi chupi-chupi, picolé e várias coisas assim. E sempre no trabalho desprotegido. Comecei com 13 anos e fiquei até os 16. A política de assistência social, por meio dos CRAS, tem o serviço de convivência que tenta garantir a prevenção, mas a gente também tem outros serviços que garantem o atendimento e o acompanhamento sócio-familiar. Na tentativa de reduzir o trabalho infantil, a Prefeitura de Belo Horizonte criou um jogo lúdico e trouxe para a Praça 7, para conscientizar a população. Você acha que essa criança está feliz? Você acha que o lugar dela é lavando o carro? O lugar de criança é aonde, Isabela? É junto da família e é brincando, né? Ele mostra situações onde a criança é feliz, onde ela tem os seus direitos garantidos na escola, direito à família, direito a brincar, estudar. E situações onde a criança tem os seus direitos violados, é no trabalho na construção, é no trabalho doméstico, é no trabalho nos sinais. Gostaria que fosse feito em todos os bairros, nas comunidades. Trabalho infantil não pega mais, a criança tem que estudar, brincar. Obrigada.